Olha, estamos de volta para falar de um assunto que virou polêmica na região de Rio Preto, construção da terceira faixa da rodovia Washington Luiz, entre Engenheiro Schmidt e também Mirassol. Uma liminar do Tribunal de Justiça do Estado mudou essa história. Repórter Carlos Kizat está lá em um dos pontos, pertinho da rodovia, naquela barulheira toda, mas ao vivo tem as informações para a gente. Carla, essa obra sai ou não sai? Bom dia. Oi, Casa Grande, bom dia para você, bom dia para todos. Por enquanto, não, viu? É que o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu uma liminar que determinava a construção dessa terceira faixa aqui na rodovia Washington Luiz, neste ponto que nós estamos aqui, entre Rio Preto e Mirassol. A ação foi proposta pelo Ministério Público aqui de Rio Preto. No recurso apresentado pela Procuradoria do Estado, a justificativa é de que o fluxo de veículos no trecho entre Rio Preto e Mirassol não é considerado crítico e por isso não necessita da obra. Mas essa é uma polêmica que já se arrasta há muito tempo, não é? E o governador Geraldo Alckmin, que esteve na região recentemente, chegou a dizer que a obra sairia, sim, do papel. Vamos entender um pouco, então, essa situação? Em julho deste ano, a Justiça deu prazo de oito meses para que a concessionária que administra a rodovia Washington Luiz construísse a terceira faixa, em um trecho de 16 quilômetros entre Rio Preto e Mirassol. Segundo o Ministério Público, a obra é necessária porque o excesso de veículos, além de causar congestionamentos, coloca em risco a segurança do trânsito e a vida dos usuários. O governador Geraldo Alckmin chegou a dizer que a obra não alteraria o valor dos pedágios, mas depois voltou atrás e disse que a melhoria na rodovia não está prevista em contrato com a concessionária e não existe previsão orçamentária para executar o serviço, que está avaliado em 350 milhões de reais. E que, caso a construção seja feita, vai aumentar o pedágio. Em visita na região na última terça-feira, o governador disse que ainda não tem nada decidido sobre o assunto. Nós não temos ainda a conclusão do projeto e do orçamento. Quando tiver, a gente comunica. Segundo o Ministério Público, nos últimos anos, dezenas de acidentes foram registrados aqui nesse trecho, entre Rio Preto e Mirassol. O Ministério Público, então, aguarda agora o julgamento para saber que decisão vai tomar, que atitude vai tomar com relação a esse assunto. Ouviu, Casagrande? Eu volto com você. Tá certo, Caesca. É uma polêmica que vai continuar existindo. Alckmin falou que vai ter ali a duplicação de um trecho que é a extensão, a continuidade da Washington Luiz, mas nesse trecho que a Carla citou, por enquanto, vai ficar aí nesse banho-maria, nessa briga judicial para tentar resolver esse caso. Obrigado pela participação, Carla. Bom dia para você.